Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido esta terça-feira de manhã, depois de ter caído de uma altura de 6 metros. Foi numa empresa têxtil em Requião, Vila Nova de Famalicão. A vítima estava a remover um ar-condicionado quando o acidente aconteceu. Acompanhado por um colega, um homem de 43 anos, dirigiu-se a esta empresa têxtil na freguesia de Requião, em Vila Nova de Famalicão, para levantar um aparelho de ar-condicionado. O acidente ocorreu esta terça-feira de manhã, quando José Costa subiu ao telhado de um dos pavilhões da fábrica para remover o sistema de tubagem. Nesse momento, uma das telhas partiu, o que o fez cair de uma altura de 6 metros e embater numa máquina. Nós, em concreto, não temos a informação de o que é que teria a fazer. Ele estava a fazer algum tipo de obra ou manutenção no telhado, quando uma das telhas terá cedido e ele terá caído do telhado para o interior da fábrica. Apresentava vários ferimentos, nomeadamente ao nível da cabeça e dos membros superiores. Foi estabilizado, foi imobilizado e foi conduzido para o Hospital de Famalicão. O empresário deu a primeira entrada no Hospital de Famalicão, mas acabou por ser transportado para a unidade de Braga, onde está internado nos cuidados intensivos em estado crítico. No local, além da Corporação dos Bombeiros Famalicenses, esteve ainda uma viatura médica de Santo Tirso. Porto, vamos! Para mais. Obrigado.